Nessas aulas a respeito da Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática do Conselho Vaticano II sobre a Igreja, é muito importante notar que os dois primeiros capítulos, o Mistério da Igreja e a Igreja Povo de Deus, eles precisam ser lidos em conjunto. O Mistério da Igreja, a Igreja enquanto Mistério, é propriamente a dimensão interior e a identidade da Igreja. Povo de Deus é a forma da Igreja na história, a forma da Igreja enquanto peregrina e serve a Deus e a humanidade nesse mundo. Depois, os capítulos que vêm a seguir são o desdobramento dessa dupla dimensão espiritual e histórica da Igreja. Hierarquia, os leigos, os consagrados, com a vocação universal à santidade, com a peregrinação rumo à Pátria Celeste e tendo a Virgem Maria por modelo. Com esta simples frase, a gente como que resume, compendia todo esse documento, toda a Lumen Gentium. Nesta aula a respeito do Mistério da Igreja, nós vamos abordar então os quatro primeiros números do capítulo I, que trata do Mistério da Igreja. Nesse capítulo, depois de uma introdução, que apresenta a primeira noção, a primeira compreensão da Igreja pelo concílio, que é a noção de sacramento, número um, os três números seguintes relacionam a Igreja com a Santíssima Trindade, com o desígnio do Pai, número dois, com a missão do Filho, número três, e a missão do Espírito Santo, número quatro. Em seguida, vem o tema do Reino de Deus, uma espécie de segunda sessão no capítulo I. Nessa sessão sobre o Reino de Deus, se mostra como a Igreja, que é um mistério de comunhão com Deus, Trindade, existe no mundo, existe na história. E a terceira sessão do capítulo é uma eclesiologia bíblica, a partir das imagens da Igreja apresentadas na Sagrada Escritura, e da noção da Igreja, a noção paulina da Igreja como corpo de Cristo, aqui chamado corpo místico de Cristo, se faz uma espécie de resumo da eclesiologia bíblica, do modo como a Igreja é apresentada na Sagrada Escritura. E por último, então, essa Igreja da Trindade, essa Igreja que é espiritual, que existe na história, onde ela serve o Reino de Deus, ela é ao mesmo tempo visível e corpórea, concluindo assim a noção de sacramento, que contém exatamente isso, uma dimensão material, a matéria dos sacramentos, e uma dimensão espiritual, a interioridade e o significado de cada sacramento. E desse modo, então, no capítulo I, no seu conjunto, predomina a compreensão da Igreja enquanto sacramento, do mesmo modo que no capítulo II vai predominar a compreensão da Igreja enquanto povo de Deus. Aliás, povo de Deus é a noção, é o modo de tratar a Igreja que mais aparece no conjunto todo dos documentos do Conselho Vaticano II. Vejamos, então, o número introdutório apresenta a Igreja qual sacramento. A frase-chave diz assim, Por que a Igreja é em Cristo? Como que o sacramento ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, o concílio, e aí segue a frase dizendo por que o concílio vai dar o ensinamento que dá. Mas essa introdução da frase, porque a Igreja é como que sacramento, e explica ainda essa noção dizendo, sacramento é entendido como sinal e instrumento, sinal que manifesta essa comunhão com Deus e a comunhão da humanidade. E instrumento produz esta comunhão com Deus e esta comunhão da humanidade. Essa noção de sacramento é fundamental para a compreensão propriamente teológica da Igreja pelo Conselho Vaticano II. No número 48, da mesma Lumen Gentium, essa ideia, essa noção de sacramento se repete. Se diz com toda clareza que a Igreja é sacramento universal de salvação. Cristo, levantado da terra, atraiu todos a si, ressurgindo dos mortos, enviou sobre os discípulos seu espírito vivificante e por meio dele constituiu seu corpo, que é a Igreja, como sacramento universal de salvação. A Conferência de Puebla, na América Latina, acolhendo, recebendo essa noção de sacramento, dada pelo Conselho Vaticano II, foi à frente. Número 1 diz que a Igreja é como que sacramento, no Conselho. O 48, sacramento universal. Puebla diz sacramento universal e necessário da salvação. Portanto, é um ensinamento muito significativo. Se repete de modo explícito ou implícito em vários outros números desse documento e de outros documentos do Conselho também. Aí vem então a sequência dos números 2, 3 e 4, que nós compreendemos como uma eclesiologia trinitária, a relação da Igreja com a Santíssima Trindade. Esse mesmo esquema se repete no decreto sobre a atividade missionária da Igreja. Lá também os números 2, 3 e 4 tratam da Igreja na sua relação com a Trindade. Começo por lá, começo pela Adjentes. No número 2 diz assim, Peregrinando, a Igreja é missionária por própria natureza, já que, segundo o desígnio do Pai, origina-se da missão do Filho e da missão do Espírito Santo. Desígnio do Pai, missão do Filho, missão do Espírito. Isso faz da Igreja no mundo uma realidade essencialmente missionária. E aí o decreto, então, no número 2 explica o desígnio do Pai, no 3 a missão do Filho e no 4 a missão do Espírito Santo. Por isso é muito importante ler esses três números da Lumen Gentium em paralelo com os mesmos três números 2, 3 e 4 da Adjentes, porque aí se entende, então, a compreensão e a vontade do Conselho Vaticano II, ao meditar sobre o mistério da Igreja e dar esse ensinamento em relação com a Trindade, não é como uma fuga do mundo, mas reforça a identidade missionária da Igreja. O Filho é enviado, o Espírito é enviado, a Igreja participa desse envio e dessa missão. E desse modo, a Eclesiologia é sacramental do Conselho Vaticano II. Sua Eclesiologia Trinitária é o fundamento de uma Eclesiologia missionária do povo de Deus. Não se trata, portanto, de fazer oposição entre as noções, fazer conflito entre noção povo de Deus, noção de sacramento, noção de comunhão, noção de igreja. Não, se trata de colher no seu conjunto todo o ensinamento do concílio sem fazer essa seleção de acolher uma parte e rejeitar o restante. Então, a vontade salvífica do Pai desde a criação é uma humanidade reunida, portanto, a Igreja é sinal dessa união que Deus quer para a humanidade toda e é instrumento, porque com sua atuação no mundo reúne a humanidade. Com relação ao Filho, o Conselho dá um importante ensinamento de Jesus Cristo dando início à sua Igreja nesse mundo e dá também, nesse mesmo número 3, um importante ensinamento de Eclesiologia Eucarística, porque a obra do Filho continua na Santíssima Eucaristia e no sacramento da Eucaristia é significada e realizada, significado, sinal, realizada, instrumento do quê? Da nossa redenção, que é sinônimo de comunhão. E no número 4, sobre o Espírito Santo, Espírito Santificador, se dá o ensinamento fundamental colhido dos santos padres, que o Espírito Santo habita tanto na Igreja como unitariamente, é a alma do corpo que é a Igreja, de modo metafórico, analógico, mas habita também no coração de cada fiel. E aí, a partir de dentro, gera a concórdia, a coincidência dos corações, que significa a palavra concórdia. Porque o Espírito Santo, o único, o mesmo, habitando nos corações, na interioridade, gera a comunhão de corações, é a fonte da comunhão humana na Igreja. E o Espírito é que faz, então, o rejuvenescimento, a reforma permanente da Igreja. E essa sessão, depois da introdução do número 1 e destes três números de Eclesiologia Trinitária, o Conselho conclui essa sessão com uma citação de São Cipriano na obra em que ele comenta o Pai Nosso sobre a oração dominical, a oração do Senhor. E o Conselho diz assim, a Igreja toda aparece, se manifesta, como o povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desse modo, o ensinamento do Conselho se completa no seu fundamento. Porque a Igreja não é entendida pelo Conselho somente como uma realidade humana, uma agregação humana, mas é entendida a partir da sua relação com a Trindade Santíssima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto